Te amo, beijo no tio, a gente vai pra nossa casa, dá um beijo no tio, a gente vai pra nossa casa. A gente vai pra nossa casa, a gente vai pra nossa casa. A gente vai pra nossa casa, a gente vai pra nossa casa. A gente vai pra nossa casa, a gente vai pra nossa casa. A gente vai pra nossa casa, a gente vai pra nossa casa. 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.